Pessoal, estamos hoje aqui na Escola Sibirino Patrício, no Alto do Mateus, e pasmem, olha essa triste realidade. Mais de dois anos fechado, sem reforma, olha o tamanho do cadeado, olha. Isso demonstra toda uma falta de cuidado com a cidade de João Pessoa. Para vocês terem uma ideia, o prefeito, nos últimos dias, lançou como a sua pré-canda prefeita, Edilma Freire. Edilma Freire foi secretária da Educação durante quase oito anos, e o Alto do Mateus conhece bem essa mulher. Foi no tempo dela como secretária que a Escola Sibirino Patrício ficou desse jeito, entregue ao Léo, sem nenhum tipo de cuidado. Dois anos que uma reforma que nunca termina, uma reforma que não acaba, e quem sofre com tudo isso é a população educacional. Quem sofre com tudo isso são os estudantes do bairro Alto do Mateus. É lamentável essa prática absurda que não contempla em nada o sistema educacional do bairro Alto do Mateus. Sem falar nisso, são as crianças que não têm acesso à educação pela falta de infraestrutura. É lamentável. Fico muito triste em tudo isso. Para você que não sabe, Edilma Freire é cunhada de Luciano Cartacho. E essa história de política e família, o Alto do Mateus conhece bem essa novela. No final, vai terminar cunhado levando um golpe de cunhada, e a população do Alto do Mateus saberá reconhecer quem é quem. E esse tipo de prática familiar, João Pessoa não precisa e não merece.